Só que o interessante, o extraordinário de Deus, é que Deus não tem apenas uma poção para o único homem, Deus não se faz exclusivo apenas de uma única pessoa, não, Deus é aquele que, aleluia, se chega a todo aquele que crê, todo aquele que busca, todo aquele que o anseia, que o deseja, que se entrega, eu quero ser cheio, eu quero ser tocado, eu estou aqui para receber da tua parte, porque eu vim oferecer o meu culto racional diante da tua presença, e quando você tem este sentimento, ele te abraça, e ele te enche com o seu espírito.